E aí criativos, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal. Vou ensinar pra vocês como você pode aumentar o fundo da sua imagem, preservando ela, preservando a sua qualidade e o assunto principal. Você vai ver, são efeitos bem legais e bem criativos no Photoshop. Misturado com tantas outras coisas que você já aprendeu, você vai ser capaz de criar coisas incríveis. Vamos lá? Então nós vamos fazer aqui, nesse vídeo, três exemplos. Com esses três exemplos, você vai ter uma experiência bem legal e você vai conseguir realizar muitas outras coisas depois, tá certo? Todas as imagens utilizadas aqui nesse vídeo foram retiradas do site Unsplash. E se você gostou desse conteúdo, já vai deixando o seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo. O primeiro exemplo é essa foto aqui, dessa pequena raposa. Eu acho que é uma raposa. Vamos lá? Então a primeira coisa, nós vamos aumentar um pouquinho a tela de pintura dessa imagem. Se você ainda não viu esse negócio de tela de pintura e tamanho da imagem, clica nesse card aqui, que foi o último vídeo que eu postei. Ele fala exatamente sobre isso. Vamos lá? Ctrl Alt C. E nós vamos aumentar um pouquinho essa tela de pintura. Na largura somente. Aqui está 5.700 pixels. Vamos colocar 6.500. E vamos colocar esse ponto aqui do lado. Porque nós queremos que essa foto fique no lado direito e ela cresça essa tela de pintura somente para o lado esquerdo. Ok? Então pronto. Aqui nós aumentamos um pouco a nossa tela de pintura. E nós vamos aprender a forma mais simples de você aumentar o fundo da sua imagem. Basta você agora, com a ferramenta de seleção quadrada, a tecla M, selecionar essa parte aqui e utilizar um comando, que não é o comando de transformação comum. O Ctrl T, você até transforma as suas imagens, mas você estica elas e você estraga elas. O Photoshop tem um comando de escala sensível a conteúdo. É um comando super inteligente. Veja lá como ele é legal. Você pode clicar em editar e escala sensível a conteúdo ou usar esse atalho aqui muito fácil de memorizar. Ctrl Shift Alt C. Legal né pessoal? Ctrl Shift Alt C. Se você já assistiu meus outros vídeos, você sabe que comigo é tudo nos atalhos. Alguns menus eu nem sequer lembro onde eles estão. Porque utilizando direto os atalhos, você vai muito mais rápido no Photoshop. Então agora apareceu essa transformação. Ela é muito parecida com a transformação do Ctrl T. Só que a transformação do Ctrl T não é inteligente. Essa daqui é. Agora nós vamos segurar a tecla Shift e pegar esse lado aqui e arrastar para cá com a tecla Shift segurada. Se você soltar a tecla Shift, ele vai aumentar ela para todos os lados. E não é isso que nós queremos agora. Nós queremos somente esse lado aqui. Arrastar até aqui e pronto. Olha só essa transformação. Você pode clicar em OK para finalizar e Ctrl D para remover a seleção. Veja só que legal pessoal. Ele aumenta todas as coisas proporcionalmente de forma que fique bem legal e bem suave. Claro que se você esticar muito, ele não vai ter muito o que fazer. Mas nesse caso ficou bem bacana. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, essa foto aqui da mulher na praia, nós vamos tentar aumentar um pouco a praia para esse lado aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa parecida e vamos ver no que vai dar. Então Ctrl Alt C para chegarmos ao tamanho da tela de pintura. Na tela de pintura nós vamos aumentar um pouco mais aqui dessa vez. Vamos arriscar um pouco. Vamos aumentar mil pixels. E vamos aumentar para esse lado. Feito. Vamos utilizar a técnica semelhante. Vamos fazer uma seleção. e Ctrl Alt C. Perceba que aqui nós pegamos um pouco do braço dessa moça. Eu peguei propositalmente para você ver o que acontece. Se você esticar aqui com a tecla Shift, perceba que ela está esticando também o braço da moça. O Photoshop tentou ainda preservar para esse braço não ficar muito estranho. Mas vamos ser bem sinceros. Ficou muito estranho. Não dá certo assim com esse braço super esticado. Então, ESC, vamos voltar e vamos fazer uma seleção diferente. Aqui de novo, Ctrl Shift Alt C e vamos puxar aqui com o Shift. Ok. Ctrl D. Pessoal, o Photoshop fez essa transformação. Mas você acha que ficou boa? Analise bem de perto. Perceba que nessa parte da imagem aqui, nesse lado, a imagem tem muita textura e muita coisa boa, muitos detalhes aqui na água principalmente. E nesse lado, ficou sem nada de textura. Não ficou com nada muito bom. Então, talvez não seja uma boa alternativa usar essa ferramenta nesse momento. Tá certo, pessoal? Essa ferramenta funciona em algumas ocasiões, mas em nem todas ela vai ficar muito bom. Isso vai depender da quantidade de informação que você tem na imagem. Então, vamos lá. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E vamos fazer uma técnica diferente aqui. Vamos improvisar um pouco. Então, o que nós podemos fazer? Vamos selecionar somente essa área aqui. Vamos pegar um pouco do braço dela. Não tem problema agora. E vamos dar um Ctrl J. Ou seja, vamos jogar isso para uma outra camada. E agora, somente com esse pedacinho da imagem, nós vamos editar, transformação e virar horizontalmente. Nós vamos espelhar esse pedacinho da imagem e vamos encaixar aqui. Porque encaixado, ele vai dar uma certa continuidade. Ou pelo menos a gente acha que sim. Perceba que ficou um pouco de sombra. Podemos puxar um pouco mais. Está ficando mais ou menos legal. Vamos tentar aqui fazer uma pequena máscara para que não fique esse preto aqui. Porque essa imagem tem um preto. Isso é uma vinheta que ficou na foto. Isso provavelmente foi acrescentado na edição dela. Então, nós vamos suavizar um pouco essa imagem nessa área. Então, vamos criar uma máscara. Pegar a ferramenta do gradiente aqui, com a letra G. e o gradiente básico. E um gradiente básico, do preto para o branco. Ok? E vamos nos aproximar. E vamos fazer agora um gradiente reto. Então, vamos puxar daqui para lá, segurar a tecla Shift, para garantir que ele fique bem retinho. Ok? Já ficou um pouco melhor. Está certo? Agora, vamos remover esse braço aqui, que está sobrando. Então, vamos selecionar essa imagem novamente. E vamos usar agora a ferramenta Carimbo, com a tecla S, para poder tirar esse braço daqui. Vamos nos aproximar. Diminuir um pouco o tamanho do pincel. Então, com a tecla Out, você clica onde quer puxar a imagem, e daí você clica onde quer estampar. Perfeito, né pessoal? Agora nós precisamos remover essa sombra. Há diversas formas de você remover isso, mas nós vamos ainda remover de uma forma um pouco diferente. Vamos criar uma nova camada de curvas. E vamos clarear um pouquinho. Ok? Selecionar essa máscara da camada de curvas e inverter. Ctrl E. Agora nós vamos pegar um pincel e vamos pintar somente nessa área que está escura. Você pode usar um fluxo um pouco baixo. E garanta que esse pincel tenha uma dureza bem pequena, que ele seja bem suave. Porque essa nossa sombra, ela é suave. E você vai pintar com um pincel branco. Aqui ficou um pouquinho forte. Você pode diminuir um pouquinho a opacidade dela. E pronto. Já está ficando bem legal a nossa imagem. Tá certo? Pessoal, pessoal. Esse exemplo aqui se tornou um pouquinho mais complexo. Mas é para te mostrar que nem todas as imagens você consegue fazer com tanta facilidade assim. Algumas você vai precisar de uma série de edições em cima para ir encaixando. Utilizando um pouco de carimbo, um pouco de pincel, um pouco de cada coisa. Tá certo, pessoal? Vamos lá agora para o nosso próximo exemplo. Esse exemplo aqui é o mais legal de todos. Vamos lá. Primeiro nós vamos duplicar a nossa camada para poder aumentar a tela de pintura. Então, vamos aumentar a tela de pintura aqui. E vamos colocar porcentagem 200%. Nós vamos dobrar o tamanho da imagem. E colocar aqui nesse pontinho para o canto. Ok? Então agora, a nossa imagem ficou aqui. Nós temos a imagem duplicada. Ela está em uma camada avulsa. E também está no plano de fundo. Não tem problema. Nós vamos usar essa camada aqui de cima. E agora nós vamos aumentar toda essa praia, mas mantendo o rapaz sem distorção. Se você simplesmente apertar CTRL T e aumentar, ele vai simplesmente aumentar tudo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos aumentar somente a praia. Então vamos lá. Nós, primeira coisa, vamos precisar selecionar esse rapaz aqui. Então você pode usar alguma ferramenta de seleção. Aqui no caso, eu vou pegar ferramenta de seleção do objeto e fazer um quadrado em cima do rapaz. Junto com a sombra dele. Pegou aqui o rapaz. Vou pegar mais um pouquinho da sombra também. Que essa sombra também nos interessa. Feita essa seleção, nós vamos em canais. E vamos criar um novo canal aqui. Os canais funcionam como se fossem máscaras. Para deixar demarcadas algumas coisas na imagem. Nós vamos pintar esse canal. Veja que o canal é todo preto. Nós vamos pintar de branco o Alt e Backspace com essa seleção que nós fizemos. E Ctrl D. Pronto. Você já tem esse rapaz selecionado nesse canal. Volta para o canal RGB da sua imagem aqui. Volta para as camadas. E agora vamos lá. Ctrl Shift Alt C. O nosso atalho rápido para a transformação de escala sensível a conteúdo. E aqui nós vamos colocar proteger canal Alpha 1. Esse canal Alpha 1 é aquele canal que nós acabamos de criar. ou seja quando nós criamos uma imagem dentro de um canal alguma imagem pintada de branco lá aqui você pode selecionar nessa ferramenta de transformação sensível a conteúdo um canal que ele vai proteger ou seja ele vai esticar tudo mas aquela parte ele vai manter ela ele vai proteger ela de distorções muito estranhas entendeu? Porque afinal de contas se você tem um mar um pouco de areia um pouco de onda e você esticar um pouquinho ali e ficar estranho um pedacinho não tem tanto problema agora se for o rosto de alguém o corpo de alguém isso vai ficar muito estranho. Veja que agora a transformação vai ser bem legal. Você pode aumentar bastante essa transformação. E aqui veja tudo ficou distorcido menos o rapaz. Agora essa transformação ficou muito estranha vamos aumentar somente na lateral. Vamos segurar Shift agora e diminuir essa parte de cima para ter somente a praia e vamos diminuir um pouco até que fique uma edição aceitável. Ok? Pronto. Ou seja nós esticamos bastante toda a imagem e a imagem e o rapaz está totalmente protegido. agora você pode comparar essas duas imagens e veja como você faria essa alteração você precisaria usar muito carimbo e muitas outras edições para chegar nesse resultado. E aqui você chegou de forma bem simples. Tá certo pessoal? Eu espero que você goste desses exemplos espero que você tenha gostado de conhecer essa ferramenta de transformação sensível e comenta aí deixa nos comentários o que você achou você acha que ela é realmente boa tão boa quanto o Photoshop promete ou você acha que ela serve para alguma coisinha mas na verdade o trabalho duro nós temos que fazer. Valeu pessoal até a próxima.